Quem nunca enfrentou uma fila de mais de 30 minutos? Muitos atendimentos deixam a desejar quando o assunto é tempo de espera. Na segunda reportagem da série É Lei, os repórteres Luiz Guilherme e Evne Araújo mostram por que a justiça e os órgãos de defesa do consumidor estão cheios de processos e reclamações. Dizem por aí que não tem jeito, o brasileiro tem sim mania de fila. Para organizar as pessoas na hora do almoço, na espera por um show musical, no check-in do aeroporto, na entrada do banco. A fila é tão comum na vida da gente que foi parar até na legislação. Estados e municípios regulamentaram cada um o tempo de espera mais adequado à população. No Distrito Federal, por exemplo, a Lei nº 2.547 de 2000 estabelece que ninguém pode passar mais de 30 minutos em filas em locais, como bancos, consultórios médicos, particulares e públicos e até no próprio PROCON. Mas será que a lei está sendo respeitada? Eu entrei no banco para fazer um simples saque, um simples saque e infelizmente demorou mais de 40 minutos. Pois é, só nos últimos 4 anos foram quase 4 mil reclamações relacionadas ao tempo nas filas, só no PROCON da capital do país. E a justiça está de olho nesse descumprimento. A jurisprudência do nosso país, ela tem reconhecido ao cidadão esse direito indenizatório individual, quando comprovadas as situações, tanto numérica do atraso superior, normalmente a uma hora, quanto da excepcionalidade da dor ou do sofrimento que o cidadão teve naquela situação particular. Em Belo Horizonte, uma agência bancária foi condenada a pagar 5 mil reais a um consumidor, que ficou 1 hora e 45 minutos na fila. O tempo máximo estipulado pela legislação estadual é de 15 minutos. Sabe a senha que você, consumidor, recebe assim que chega ao estabelecimento? Ela é um item essencial para comprovar a demora no atendimento. E se não tiver senha, também há irregularidade. Isso já fica caracterizado um descumprimento à lei da fila, que uma das suas exposições é justamente ter à disposição do consumidor uma forma para que ele verifique o tempo de atendimento. Neste posto de cadastramento para o passe livre estudantil em Brasília, além do descumprimento ao tempo de espera, não há distribuição de senha. A gente chega aqui, além de ter que ficar em pé, as pessoas ficam no sol e eles, às vezes, não conseguem dar a informação direito. Mas até esse negócio de senha tem gerado confusão na cabeça do cidadão. Letras e números já deixa você perdido. Qual é a sequência? Então ele chama lá um C3, daqui a pouco ele chama um R12 e esse cara 12 chegou antes de mim ou depois? Eu não sei. Atendimentos públicos, como hospitais, também estão contemplados na lei da fila, mas... O que eu venho aqui direto é esse caos sempre. Fica o dia inteiro. No caso, quando vem a noite, fica a noite inteira até de manhã. Antes de chegar à justiça, a reclamação deve passar pelo Instituto de Defesa do Consumidor. É aqui que serão tomadas as medidas administrativas para punir a empresa que desrespeitou a legislação. Ela estipula que os órgãos, como o Procon, por exemplo, vão poder punir a agência por essa demora excessiva no atendimento. Em 1994, foi regulamentado o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, justamente para reparar os danos causados ao consumidor. O dinheiro arrecadado pelo fundo é usado em campanhas de conscientização dos direitos do cidadão. Para evitar reclamações por causa da espera excessiva nas filas, algumas agências bancárias passaram a adotar medidas alternativas e priorizaram o autoatendimento. Quando eles chegavam à agência, eles só pegavam a senha e entravam. Então ficava meio tumultuado, aí a fila demorava, aí havia reclamação. Hoje só vai ao caixa realmente quem precisa pagar a conta. Só este cartório recebe de mil a mil e quinhentas pessoas por dia em busca de diversos tipos de serviço. O tabelião teve de melhorar o espaço e ampliar o quadro de funcionários para se adequar à lei. O cidadão usuário hoje está muito exigente, ele chega e quer ser bem atendido. Se ele não é bem tratado pelo escrevente, ele reclama para o tabelião, ele vai para a corrigidoria. Então nós temos uma obrigação jurídica de atendê-lo bem. Agora não há dúvidas, respeitar o tempo de fila é direito do consumidor. É lei. Sobre a reclamação de falta de distribuição de senhas e filas longas, nós procuramos o Deftrans, mas por conta da greve dos servidores, não tivemos resposta. E na reportagem de amanhã, vamos mostrar as leis de trânsito e os problemas causados pelo descumprimento delas, além da imprudência de muitos motoristas ao volante. Obrigado. Obrigado.